Oi, eu sou a Júlia de Bacena, eu tenho 15 anos, eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro, tô no primeiro ano do ensino médio, eu falo português, inglês e alemão. Eu estudo arte e atuação há 10 anos, eu já fiz mais de 30 cursos nessa área. Eu tenho mais de 20 trabalhos profissionais como atriz, entre eles teatro, cinema e séries, mas os mais importantes foram um tipo quase perfeito 1 e 2, o 2 ainda não lançou, eu era a sobrinha mais velha e Kardec, que foi um filme também, onde eu era uma médium e foi muito interessante porque a gente teve todo um processo pra estudar o personagem e tal. Outro personagem que eu gostei muito de fazer foi a Beta de um Mecanismo, que eu também tive que estudar porque ela era uma autista, foi muito interessante fazer, eu era filha de Salton Mello, essa série do Netflix. E uma outra série que eu fiz foi Se Eu Fechar Os Olhos Agora, que era uma série dos anos 60 de Mistério da Globo, que eu adorei fazer também, foi muito boa. Inclusive eu li o livro. Eu adoro ler, sou, nossa, viciada em histórias, eu adoro escrever também, eu tô escrevendo dois livros nesse momento. Eu canto e componho músicas e eu sei tocar também piano, violão e ukulele. Tem algumas músicas pra lançar, é uma música que eu já lancei no início do ano, chama Minha Carta, inclusive, se quiser ouvir. E, bom, eu gosto também de estudar a mente humana pra entender o comportamento dos seres humanos porque eu acho muito interessante e assim a gente pode saber, sabe? A gente consegue ler a mente dos outros, sabe? Por conta dos movimentos dele e ações e me ajuda a criar personagem. Então, é isso. Valeu!